Eu já pecou, né? E tive muitas experiências também, né? Na comportagem dinâmica, né? E uma das experiências, né? Que a gente estava fazendo, orando pelas pessoas, né? Em frente do banco, né? E aí, bati no vidro do carro, né? E aí, desceu o vidro, né? E falei, né? Se eu queria fazer uma oração por ele, né? E ele falou que sim, né? E eu orei por ele, né? Deixei um livro na sua mão, né? E ele estava olhando o livro, né? E aí falei pra ele, né? Que ia ajudar pra você e a sua família, né? E ele aí, lagrimando, falou assim pra mim, né? Que realmente é isso que ele estava precisando, né? Que é um livro que ajudará a sua família, né? E então, eu vejo assim, né? Que tem muitas outras pessoas, né? Que estão precisando, né? Que estão necessitando dessa palavra, né? Senhor Jesus, né? E como o irmão falou, né? Venga a sofrer com a gente, né? Senhor Jesus, mas no final do dia, né? Vai ser gratificante, né? Ó Senhor Jesus, amém Amém, ó Senhor Jesus Amém Senhor Jesus A comportagem dinâmica, primeiramente, é a salvação pra mim Senhor Jesus E realmente o Senhor tem nos dado muitas experiências aqui, né? Eu tive uma experiência que me marcou muito ontem Eu estava fazendo comportagem, né? Ali na avenida principal Estava na frente do Bradesco Aí parou um carro muito... Nossa, muito top o carro Era um... Sei lá que carro que era aquele Porque eu não entendo Mas era carro de gente que tem muito dinheiro mesmo E eu estava com vergonha de parar o cara Pra perguntar se eu podia orar Porque tem pessoas aqui que tem dinheiro E acaba sendo um pouco grossa com você Aí a Luana pegou e falou Não, aborda ele, né? Falei, amém Vou abordar Perguntei pra ele Posso orar por você? Aí ele parou Olhou pra mim assim Por que você quer orar por mim? Não, é que a gente está em um grupo de missionários, né? A gente está orando pelas pessoas Você parou o carro, eu queria orar por você Tá bom Pode orar por mim Dei o livro na mão dele Orei por ele Falei do projeto Como eu faço com todas as pessoas Perguntei se ele era casado Ele falou que não Porque eu estava com um kit de casamento Com graça sobre graça Aí ele ficou olhando E não falou nada Terminei de apresentar Ele ficou mudo Ficou acho que uns dois minutos de silêncio ali Aí eu fiquei olhando pra ele Ele fez assim com a mão E fechou o vidro E começou a chorar Chorar, 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 chorar E eu não estava entendendo nada Eu falei, meu Deus O que eu fiz, né? O que eu falei pra ele? Aí ele ficou acho que uns cinco minutos com o vidro fechado Chorando Com o livro na mão E olhando pro livro chorando Chorando, chorando Aí a hora que ele abriu Abaixou o vidro Ele pegou e falou pra mim Me perdoa, moça Eu passei por uma situação esse final de semana Estava com a minha esposa A gente acabou Bebeu Fez coisa Brigamos Discutimos Voltamos pra casa Discutimos de novo Acabou que a gente Um discutiu com o outro E ligou uma pra polícia Fui pro presídio Fiquei preso Foi a pior experiência da minha vida Essa semana fui solto Paguei fiança Acabei sendo solto, né? Mas foi uma experiência horrível Porque eu imaginei que eu nunca ia passar por isso, né? Até porque o cara é dono de uma empresa Ele falou pra mim E o senhor, ele permitiu que ele passasse por isso Pra ele ver que Ele falou pra mim Que ao mesmo tempo que ele sentia que ele tinha tudo Ele não tinha nada Então Aí eu falei pra ele Eu contei a história da Luva Lulu, né? Falei a história da Luva Lulu Que a luva, né? Ela é a imagem e semelhança da nossa mão E o senhor é a nossa imagem e semelhança É, exato E que o senhor ia preencher esse vazio Falei pra ele invocar o nome do senhor Ele começou a invocar E não parava de invocar mais o nome do senhor E ele chorava bastante, sabe? Ele ficou bem tocado Então Se eu não tivesse abordado aquele rapaz Ele ia Ele podia ter feito alguma coisa de errado com a vida dele Que ele pensou em tirar a vida dele Ele falou pra mim Senhor Jesus Ele falou que tinha acabado de sair de uma psicóloga, né? E que a ex-esposa dele Ela era advogada Então Que ela tava querendo processar ele Passou por uma situação bem difícil Mas eu falei pra ele Não desanima, né? Que Jesus é nosso Deus Senhor Jesus Pra ele perseverar E pra ele ler o livro Que o livro ia mudar a vida dele Da mesma maneira que mudou a minha casa Ia alcançar a família dele também Amém 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 Senhor Jesus Esses dias, né? Aqui em Chapecau O senhor tem me ensinado muito A ser grata em todas as situações, né? Quer ser boa ou ruim Porque por uns dias, né? Eu vinha passando por algumas tribulações Mas o senhor me mostrou, né? Que eu preciso ser grata Por mais que eu esteja recebendo não Ser grata Porque uma hora o senhor vai abençoar E ontem Teve um dia que choveu muito E eu desanimei completamente, né? Tava abordando, abordando Chegou um momento que eu desanimei E parei perto do banco E parei e fiquei parada, né? Muita gente passava perto de mim E eu não tava conseguindo abordar E eu tava invocando Senhor me ajuda, me ajuda E um jovem chegou em mim Me viu com os livros na mão E fez Moço, o que são esses livros? Aí eu fui Aí eu antes de explicar Deixa eu orar Fui abordada Eu fiz Antes de eu te explicar Deixa eu orar por você Aí ele amém Aí eu orei por ele E ele falou, né? Minha mãe Ela tem princípio de depressão E eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais como ajudar minha mãe E eu vejo que o que vocês fazem É algo que vem de Deus E sim, eu quero levar essa literatura pra ela Porque eu creio que vai falar com ela Então ele acabou levando dois kits, né? Um pra ele e um pra mãe dele Senhor Jesus Então encoraja os irmãos, né? Saiam Que só da gente sair O senhor nos dá experiência, né? Porque mesmo a gente quieto O senhor vem E é como os irmãos dizem, né? Quando a gente bota a camisa Posso orar por você Você tem que entrar no Espírito automaticamente, né? Porque mesmo você na alma Alguém vai vir lhe falar com você Senhor Jesus Então, irmãos Tenham essa experiência, né? De sair na rua De orar pelas pessoas E com livros em mão Porque esses livros Além de salvação Pra nós É pras pessoas Amém 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 Senhor Jesus Realmente o comportamento Acá em Chapeco foi assim Muito bem Também aprendimos muitas coisas A perseverar E eu aprendi muito Que temos um não, né? Temos que ir também Em busca de um sim E hoje, por exemplo Estava llovendo Não conseguia Abordava as pessoas Não aceitava a minha oração Depois abordava uma senhora Com sua filha Estava subindo a ela E eu lhe disse Posso orar por você? E ela sim Aí Lhe passei os livros Comecei a orar por ela Empecei a orar E ela me disse Que estava Tendo situações Em seu matrimônio Problemas com sua esposa Pelearam Que se foram Aí ela se quedou Com literatura E ela invocou também O nome do Senhor Então, sabemos que Já temos um não, né? Mas há pessoas também Que estão necessitando De uma oração De uma palavra Então, o Senhor nos colocou Para isso também Que como eu disse Vamos a sufrir Mas o Senhor tem algo Muito melhor também Para nós Ganar alma Para o Senhor Que permaneça Na vida da igreja também Amém E também um dia Estava assim Muito feio Não conseguia passar Estava com Luana Aí quando estava Bajando Eu ia encontrar O meu irmão Quero orar Quero orar Quero orar para você Aí ele veio Olhou para mim Pode orar Eu sou um jovem Que estou preso Como eu estou Como é que ele fala Ele está fora Só que ele estava com Isso aí Estava na perna Ele mostrou para mim Tudo Deu o orar E ele foi por ele E ele levou um kit Aquele momento Que era para estar comigo Aí eu voltei E ele só provocava Nós Só provocava Só provocava Eu falei Senhor Jesus Ele começou a falar Me provocar Depois passou um cara Atrás de mim Falei assim Moça Vem aqui Olha por mim Na frente deles Aí ele falou Não Nem ore para mim Só quero levar teu kit Espera aqui Bem na frente deles Olhando assim Ele foi lá No Bangor do Brasil Pegou 20 reais Só para pegar 20 reais Comprou um kit meu Aí aqueles meninos Ficaram quietos Senhor Jesus Experiência da comportagem Nos dá crescimento Nos traz transformação Senhor Jesus Amém Como o Marcos disse A gente fica até As 10 horas Ou até mais Até bater a meta na rua Graças ao Senhor E Naquele dia Foi na terça-feira A gente aborda Muita gente Chega nem lembrar Das pessoas Posso orar você Posso orar Posso orar E aí Eu abordei um homem E ele recusou A oração Recusou Como a maioria faz E passou E foi embora Aí continuei a comportar Isso era 3 horas da tarde Aí continuei a comportagem E aí a gente voltou Para cá E voltamos para cá Estava trancado E já era acho que 9 horas Da noite E Aí a gente tentou ligar Tentou falar Aí resumindo Vamos esperar Os irmãos chegarem Que os irmãos vão chegar Alguma hora Só que Eu fiquei na alma De ter ficado lá fora E Porque eu já estava cansado Mas A gente Sentou ali E ficou esperando O irmão E Já era 9h30 15h para as 10h Para um carro Aqui E E aí a gente Achou estranho Nossa Não tinha ninguém Não tinha carro nenhum E parou ali Ah deve ter sido para Ter estacionado o carro Ter visitado alguém Aí desceu um homem do carro E falou Eu queria vir pedir desculpa Para você Aí nisso eu estava sentado Eu levantei Você me abordou Hoje à tarde E eu disse não E aí Talvez você tenha pensado Que eu não creio em Deus Mas eu creio em Deus E eu voltei para casa Eu fiquei pensando nisso Porque eu recusei a sua oração Então eu voltei Eu passei Estava buscando meu filho Eu vi você aqui Reconheci você E voltei Para pedir desculpa Porque eu não aceitei A sua oração E aí naquela hora Eu falei Tá bom Mas eu posso orar Para você agora Aí graças ao Senhor Ele aceitou a oração Né E ele estava tão desesperado Que ele pediu O dinheiro emprestado Do filho dele Para comprar o kit Né Mas graças ao Senhor Que eu vi Que a vontade do Senhor Era boa Agradável e perfeita Que se o portão Estava aberto Ele não ia voltar Ele não ia ter Essa chance de agradecer Ter recebido a oração E ter ficado com o kit Então tudo acontece Conforme a vontade do Senhor Eu agradeço Por ter ficado ali Ó Senhor Jesus Eu gostaria de falar Um pouco Porque eu fiquei Com eles esses dias Né A gente estava Se encontrar pela manhã Eu separava os livros Recebia os livros Separava tudo E a gente orava E enviava assim É uma coisa gostosa Gente Que coisa boa O Senhor me deu Eu não saí com eles Porque Por vários motivos Né A gente sempre está Tem alguma coisa Para fazer Principalmente em casa Mas eu orava Mas eu orava por eles E o Senhor Jesus E a gente Eu chegava em casa E já falava Para a Rose E para a mãe Vamos orar Vamos orar por eles Orar por esse tempo Ficar bom Orar por Né O Senhor está abençoando Porque é um trabalho Maravilhoso Gente A gente Eles estão representando Cada um de nós Né Aí nas ruas E abordando pessoas Levar não na cara A gente A gente quando sai Parece que a gente sai Muito leve Né A gente foi Já exercita Canta A gente leva um não Mas É um não A gente aborda Meia dúzia de pessoas Eles não É muitas pessoas Eles saem com Sessenta livros Cada um Sessenta cada um E no final do dia Vem com a mão vazia Amém Olha que coisa maravilhosa A gente sai Com o máximo Com dois Três livros E não consegue Amém Eu fui Graças a Deus Mas foi né Mas É maravilhoso Então essa Eu gostaria Assim Nossa Eu amei muito Estar com eles Assim De estar todos esses dias de manhã Com eles E tal E olha O senhor vai abençoar Onde eles forem Eu até um dia orei E é Para todos nós Né Quão formosos São os pés Dos que anunciam Coisas boas E eles estão anunciando Coisa boa Coisa maravilhosa Estão orando Pelas pessoas Quando todo mundo Está ignorando As pessoas Por aí Né Estão se odiando Matando E eles estão orando Levando a vida de Deus Para as pessoas Que coisa maravilhosa Né Então Que a gente possa Estar sempre orando Por eles E ter esse desejo De estar Fazendo a nossa parte Também Né Graças ao Senhor Amém Ó Senhor Jesus Tudo isso é espetacular E a nossa porção Que coisa Quantos anos você tem Mateus Meu Deus do céu Dezenove Você tem quanto Dezenove Vinte Alguma coisa Também vinte Dezoito Vinte e um Dezenove Você não se sente honrado Do exército De Deus Ter essas pessoas Entendeu Isso renova A igreja Isso é a força Da igreja Nós precisamos Crer nisso Amém E nos envolver Porque todo mundo Tem direito De funcionar E cabe a nós Abrirmos espaço Para todo mundo Funcionar Que a gente pode Trancar É fácil Trancar Faz trancar E nós precisamos De trancar tudo E ser influenciado E acreditar Que isso é para nós Entendeu Não se preocupe A hora que fala Sessenta livros Uma que a maioria Que não vai conseguir Carregar sessenta livros Já tentou Carregar sessenta livros Trinta de cada lado Não consegue Tem que ter força Para carregar Trinta livros Eu consigo Mas não sei Quanto tempo Eu tenho que funcionar Rápido Para ir Para ir saindo Entendeu Mas irmãos Nós precisamos crer Nós precisamos Colocar uma meta Para nós Coloca uma meta De dois livros Por dia Três livros Por dia Você na sua vida Você não pode Sair Eu não Eu 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 não posso Sair na comportagem dinâmica Eu tenho que trabalhar Mas eu tenho horários Dentro do hospital Eu faço comportagem Mas nem sempre eu faço Eu faço quando eu estou Com vontade É ou não é? E eu não posso Mais viver assim Com vontade Ou não vontade Nós precisamos reagir E como o testemunho Da irmã Foi muito interessante Cumpre a palavra Que eu já falei Não se preocupe Se você vai abordar Um detalhe Se você estiver na rua Vestido com a coisa certa Que são os livros A camiseta ajuda Mas os livros Você vai ser abordado Então tem que estar na rua E tem que estar com o livro Nós somos o povo dos livros O grande livro Que é a Bíblia E todos os livros Que esclarecem a Bíblia Na palestra de Quanto? De quinta-feira Nós falamos sobre isso também Todos os itens Que nós temos Estão relacionados a livros A palavra do Senhor Então eu queria terminar Essa reunião Agradecendo A essas pessoas de elite Na sua idade Tão tenra Dando toda a sua força Todo o seu vigor Para a pregação Do evangelho do reino Toda a igreja Em Chapecó Se sentiu muito honrada Em tê-los Por essas três semanas Certamente Vocês nos ajudaram Muitas pessoas Serão geradas Nessa cidade Filhos do Senhor E foram gerados Pelo trabalho de vocês E cumpre nós orarmos Para podermos Apacentá-las adequadamente E introduzi-las Para que naquele dia O Senhor possa olhar Para todos nós E cumpra o que está em Mateus 24, 45, 47 E Ele nos chama Servo bom, fiel e prudente Que cuidou dos seus conservos Num tempo adequado E Ele vai nos dar Todos os seus bens Que é o reino Eterno Amém? Então Eu gostaria Que todos nós Ficássemos em pé Nós vamos orar Vamos levantar Nossa mão Voltada para os comportadores Dinâmicos Pode se voltar para eles E vamos orar por eles Amém? Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Obrigado Senhor Por todos esses dias Que estivemos com os comportadores Dinâmicos Lembre de cada um desses jovens E abençoa-os ricamente Abençoa-os agora em Cascavel No aperfeiçoamento toda essa semana Junto com Miguel, Jefferson e Juan Todos ali juntos Possam funcionar adequadamente E ajudar os irmãos naquela cidade A frutificar também Aperfeiçoa todos eles E aperfeiçoa cada um de nós também Queremos nos envolver com a comportagem Levando os livros Para os lares das pessoas Possamos abordar Nos deixar de ser abordados Para que a vida possa propagar Ó Senhor Jesus Obrigado pelo privilégio De viver a vida da igreja No momento atual O melhor momento É o tempo do fim Nos prepara para o fim Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus